jurídicos da Federação Catarinense de Municípios também estarão conosco e nós teremos aqui representantes de um grupo estadual também que está discutindo a alimentação escolar no âmbito do sistema estadual de ensino. Então teremos integrantes da IPAGRE, teremos integrantes da Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria Estadual de Assistência Social, teremos representantes da Secretaria de Agricultura e teremos a Undime também participando conosco nesta reunião. Então a gente vai aguardar só mais uns minutinhos para que possamos fechar o horário e iniciarmos efetivamente a nossa reunião. Lembrando a todos vocês que essa reunião será gravada, mas a gente só poderá disponibilizá-la depois de autorização oficial da Federação Catarinense de Municípios. E o material que será apresentado hoje aqui para vocês também será disponibilizado. Nós já estamos aqui com a nossa assessora jurídica e o assessor jurídico independente da Federação Catarinense, então muito obrigada a eles. O nosso diretor executivo da Federação também vai entrar. A gente espera que consiga resolver as nossas questões em uma hora, uma hora e vinte, para que o tempo de vocês não seja muito ocupado e que a gente possa destinar o tempo que fique para que vocês resolvam as questões e as dúvidas de vocês. Para que a gente possa ter uma reunião bem organizada, nós pensamos em fazer a apresentação toda e vocês vão identificando ao longo das falas no chat as perguntas que vocês possam vir a ter, as dúvidas que vocês possam vir a ter. Assim a gente vai ter mais facilidade de responder e organizar as questões em blocos. Nós temos colegas das associações de municípios, tanto da assessoria de educação, quanto da assessoria de assistência social, que vai sistematizar essas questões para que a gente não deixe nenhuma passar. Então, só mais um segundinho e a gente já inicia oficialmente. Obrigada. 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 Nós temos algumas pessoas solicitando áudio, não há necessidade de vocês acionarem o áudio, tá? Como a gente tem uma sala muito cheia, já somos quase 300 pessoas, o mais indicado para que nós possamos ter uma ordem é que todos estejam com os seus microfones desabilitados e a gente faça a interação exclusivamente via chat, ou seja, digitando a nossa questão, tá? Então, se vocês puderem fazer assim para a gente, vai ajudar bastante, ok? Eu não sei se vocês receberam os cadernos de orientação, nós vamos trabalhar um pouco com ele, com o caderno de orientação e também com os três documentos que foram encaminhados dois dias depois. Então, nós encaminhamos o caderno de orientações no dia 1º de abril e encaminhamos as três minutas no dia 3 de abril. Se vocês estiverem com elas aí e se tiverem dúvidas a respeito delas e já quiserem ir registrando as perguntas de vocês, fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum, pode ir digitando as dúvidas de vocês ali no chat. Temos algumas pessoas dizendo que não receberam o caderno e as minutas. Nós fizemos o encaminhamento por quatro meios. Nós encaminhamos para os prefeitos, nós encaminhamos para as secretarias de educação, nós encaminhamos para as secretarias de assistência social e nós encaminhamos para as associações de municípios. Então, quem não recebeu, pode depois acessar nesses locais ou acessar a página da FECAM para baixar esses documentos, tá? Agora. Tem? Não. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, para quem não recebeu o caderno de orientações, eu acabei de encaminhar o link aí para vocês, tá? E também a página da FECAM, onde estão todos os documentos. Para quem não conseguiu, segue aí os links para vocês, ok? Ok. Bom, pessoal, como é que nós vamos nos organizar agora hoje à tarde? Nós vamos apresentar esse material, teremos a participação dos nossos assessores jurídicos. Eu representarei o nosso grupo de trabalho fazendo a apresentação, mas vocês podem dirigir a pergunta de vocês a quem vocês considerarem mais prudente. Por exemplo, a assessoria jurídica, o colegiado de educação ou o colegiado de assistência social. E se não for possível respondermos agora para vocês, nós vamos utilizar o seguinte caminho para nos comunicarmos. Pedimos que vocês utilizem o e-mail educação, sentiu e cedilha, arroba fecam.org.br. Então, educação, sentiu e cedilha, arroba fecam.org.br, tá? Bom, nós estamos então aqui com o nosso diretor executivo da federação. Então, passo a palavra imediatamente para ele, para que ele possa fazer, dar as boas-vindas a todos nós e efetivamente começarmos a nossa reunião. Rui Brown, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Fico muito feliz, somos mais de 300 pessoas mais uma vez reunidas. Eu apenas entrei hoje para duas questões que me parecem que são importantes. Primeiro, para agradecer, para reiterar que vocês têm desenvolvido um grande trabalho e que isso é muito importante e a gente também tem dito isso no sistema fecam. Então, muito obrigado pelo trabalho de todas e todos. Mas, de modo especial também, eu queria balizar um pouco com vocês a nossa percepção, aqui do outro lado, numa tarefa de tentar capturar da área da educação o que nós julgamos que seja essencial nesta semana. Então, volto a dizer, nós já compreendemos que vocês deram passos extraordinários, tecnicamente construíram um trabalho fantástico, sabemos o quanto isso também é desafiante nessa nova metodologia de relacionamento remoto, mas, se uma avaliação fosse possível, a gente diria que o resultado é extraordinário e ele depende muito dessa capacidade de diálogo, de conversa, de ajuntamento de teses, de respeito da diversidade e, portanto, de comunhão de processos que precisam ir sendo construídos. Então, esse é o ponto essencial. Mas, na estratégia da FECAM, essa semana, eu gostaria de lhes informar que nós agora precisamos que vocês nos ajudem em mais um passo, que é passar dessa dimensão da articulação técnica estruturada, os passos a passos, toda a produção já constituída por esse gigante coletivo, ela agora precisa vir para o debate político também. É porque nós entendemos, é uma visão do diretor, mas já respaldada pela diretoria, que, nas próximas horas, o sistema executivo, portanto, os prefeitos e os comandos de associação, eles precisam estar inteirados das questões já encaminhadas, alinhadas e pautadas pelo coletivo da educação. Isso é importante tanto para fazer conexão entre articulações com a Undime, relações e conexões com o Estado, mas especialmente porque a construção que acontece no coletivo da educação e esse amplo grupo de trabalho virtual, ela precisa ser capturada, ela precisa ser entendida, percebida para dentro da discussão política. Então, na prática, provavelmente, eu queria lhes informar isso de antemão, é muito provável que amanhã, na noite, nós tenhamos um fórum aberto de debate com os prefeitos e com as demais lideranças conexas com a educação, sobre o tema da gestão escolar, do ano letivo, dos conceitos de valor, das questões administrativas, pedagógicas e a compreensão da FECAM para o conjunto do sistema. Dito de um outro modo, eu estou lhes dizendo que eu acho importante agora que vocês saibam que eu preciso de ajuda de vocês para orientar a outra fronteira, que é a fronteira política, onde os prefeitos precisam ser informados. Isso é importante também para que a gente possa conectar a decisão do gestor escolar, do gestor de ensino, do secretário da rede, com o mandatário e que a gente tenha um discurso unificado na fronteira política. Sou pena da gente ter caminhos que não se encontram, eles precisam se aproximar. Então, era mais nesse sentido que eu queria alertá-los, pedir para que a Gilmara amanhã cedo trabalhe já um grupo de trabalho, prepare, e isso está em andamento, um grupo de trabalho onde pessoas de vocês, técnicos de vocês, representantes de vocês vão estar, mas é uma reunião também onde a diretoria da FECAM vai estar e prefeitos representativos desse debate pedagógico e sobre o processo de ensino e gestão do ano educacional vão preparar um pouco o debate que acontece amanhã à noite, onde vocês são importantes, mas o público de referência deve ser os mandatários. Isso é absolutamente indispensável nesse momento onde a gente precisa entender também que há questões de aberto, sim. Nós temos incerteza sobre o recomeço das atividades práticas, temos um ponto decisivo na quarta-feira, me parece que não há cenário de retomada imediato no Estado, me parece plausível, não há condições nesse momento que nós não estamos ainda no pico da pandemia de liberar transporte, seja ele público, seja ele escolar, mas também há, portanto, gramas muito sérios sobre a questão da preservação, inclusive do próprio homem escolar e o que fazemos nesse interstício, né? Há toda uma fronteira tecnológica sendo trabalhada no sistema FECAM e amanhã, então, nós queremos começar um debate mais integrado, onde a expertise, a sabedoria e a ensinagem de vocês vai nos ajudar a tomar decisões políticas na fronteira da gestão como um todo. Então, eu só queria colocar esse panorama, eu sei que a focalização hoje à tarde é específica, mas sempre julgo o importante que a gente tenha essa conexão com vocês e que vocês saibam que nós estamos muito atentos a esse belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, muito obrigado, Gilmara, bom trabalho e conversamos amanhã em momento que ainda anunciaremos horário e tema específico pactuado, ok? Grande abraço. Muito obrigada, nosso diretor executivo. Eu já inicio imediatamente passando a palavra para os nossos dois assessores jurídicos da FECAM e eu vou compartilhar com vocês uma tela que nós preparamos para a nossa atividade de hoje. Então, eu espero que vocês estejam visualizando. Estão visualizando a tela? Sim? Então, ok. Bom, nós vamos começar, então, fazendo um alerta bem importante e esse é um dos materiais que estava no caderno, né? Isso a gente quer que fique bem claro. Nenhum de nós, nem nesse momento, está isento de atentar para a correta aplicação das legislações em vigor, salvo aquelas que com ato normativo específico, no caso do PNAE, no âmbito nacional, orientam a ação diversa daquela que os conselheiros do CAE e os nutricionistas estão bem acostumados a trabalhar para orientar os recursos da alimentação escolar. A partir desse alerta, a gente quer destacar e esse é o principal objetivo da nossa reunião de hoje. Mesmo em momentos de tensão e de instabilidade, como é o que a gente está vivendo hoje, né? Por conta de toda essa pandemia e por a gente não enxergar cenários futuros num contexto muito próximo que sejam favoráveis à volta da normalidade, nós precisamos estar atentos, inclusive com a questão da legislação. O vírus não comeu as leis. Eu costumo dizer isso para o pessoal da educação e a gente tem que continuar cumprindo com a lei. Outra questão muito importante é o papel dos nossos nutricionistas. Esses profissionais incríveis, tão importantes no contexto da educação pública, precisam continuar o seu importante papel de garantia da segurança alimentar e nutricional de todas as nossas crianças, adolescentes e jovens. Como vamos fazer isso com as aulas suspensas é um contexto que a gente começa a discutir. E eu passo, então, nesse momento, para os nossos colegas do jurídico, doutor Magno e doutora Juliana, para explicar um pouco mais sobre a alteração da lei, da atual legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vocês vão rir de mim que eu estou tão acostumada a tratar do Plano Nacional de Educação que eu comi o A do PNAE, tá, gente? Não é PNE, é PNAE, me desculpem. Doutor Magno, doutora Juliana, por favor. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar uma vez mais com esse grupo fantástico. Então, é importante que a gente, desde que as aulas foram suspensas e que o drama, eu acho que o drama é a boa definição, que todos os envolvidos com a educação básica no Estado e com assistência social têm vivenciado, justamente o desafio de lidar com a situação em que muitas das nossas crianças dependem da merenda, às vezes, como uma única alimentação saudável ou decente durante o dia. Então, esse desafio pautou vários debates. E a estratégia sempre foi uma estratégia de cautela. Cautela justamente por conta de uma situação muito peculiar, porque os senhores sabem que os recursos para a alimentação da merenda escolar são recursos que são acumulados com recursos próprios do município e recursos que são oriundos do PNAE. E os recursos do PNAE são recursos federais que são repassados com a finalidade muito específica. E a legislação ainda vigente estabelece que os recursos só podem ser utilizados para adquirir gêneros alimentícios e a serem utilizados no ambiente escolar. E esse é o grande drama, o grande desafio que mobilizou tanto o colegiado de assistência quanto o colegiado de educação e o colegiado de procuradores nesse desafio de tentar lidar com essa questão. Nós, antecipando as alterações que viriam, que caminhavam nesse sentido, a gente estabeleceu uma sistemática e algumas orientações sobre como proceder em relação a essa possibilidade da adição dos recursos do PNAE, os recursos federais do PNAE em relação à destinação dos gêneros alimentícios. Na segunda-feira passada, portanto, há uma semana atrás, o Senado Federal aprovou o Prato de Lei nº 786, que era oriundo da ação dos deputados, e que especificamente inclui a possibilidade de destinação desses recursos do PNAE para a entrega de gêneros alimentícios às famílias de alunos da rede durante o período em que as aulas estiverem suspensas em face de decretação de estado de calamidade ou estado de emergência. Então, com esse escopo, e tendo isso em mente, é que foi encaminhada a documentação para vocês. E, basicamente, a norma ainda não foi publicada, mas, ainda assim, nós assumimos uma decisão no âmbito dos colegiados de dar as instruções de toda sorte. Por quê? Porque a articulação e a organização para viabilizar que isso se materialize depende de tempo. E a gente, tendo o norte fixado de quais os próximos passos em relação ao PNAE pelas leis, pelo projeto aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, nós tínhamos uma margem de segurança que nos permitia desencadear esse processo. Então, é importante que a gente tenha em mente três coisas, me parece. Primeiro, nós ainda não estávamos autorizados a destinar programa, recursos do PNAE para sair entregando cesta básica para as pessoas. Se isso aconteceu no seu município, por qualquer razão, por um ato administrativo, por um decreto, por alguma lei municipal, entre em contato com o seu jurídico para que possa estabelecer as medidas de adequado enfrentamento a essa questão. Se, por alguma razão, até essa semana, até hoje, o seu município estava utilizando recursos do PNAE, uma coisa são recursos próprios do município, que poderiam ser destinados para a sustância. Não há nenhum problema nesse sentido. Mas, se o seu município, por alguma razão, até hoje, pegou esses recursos e estava distribuindo os gêneros alimentícios em cestas básicas ou alguma outra modalidade de distribuição entre em contato com o procurador do seu município para que possamos providenciar as ferramentas para regularização, porque até esta semana, nós ainda não estávamos autorizados a fazer isto. Segundo a situação é, e a orientação estava nesse sentido, nós temos um conjunto de bens que estavam estocados ou que vencidos ou prestes a vencer e que precisava dar uma destinação adequada a esses bens, em razão da suspensão não planejada das aulas. Então, o segundo passo é resolver ou lidar com esse estoque ou com aquilo que estava prestes a vencer, que estava nas escolas. Então, essa orientação foi passada, que é um segundo grupo de situação. Ou seja, depois que nós suspendemos as aulas, alguns alimentos perecíveis que chegaram ou que continuaram chegando, enfim, tínhamos que ter dado, temos que dar uma destinação digna a esses alimentos. E várias medidas foram adotadas nesse sentido, que seja entregue algumas entidades assistenciais para agentes da saúde ou mesmo distribuição para famílias. É importante que esse inventário seja feito de maneira adequada para que seja submetida a deliberação no âmbito do municipal, inclusive do CAI, nesse sentido. E a terceira questão, que talvez seja o aspecto mais relevante do nosso bate-papo de agora, era justamente estabelecer que é possível, ou será possível, utilizar recursos daqui para frente que são do CNAE para essa distribuição. A questão é que tem que se adotar algumas cautelas e algumas sistemáticas para viabilizar a distribuição do oravante daqui para frente desses recursos naqueles municípios que optarem ou reconhecerem que esses recursos vão ser importantes para que possa ajudar na atenção, na assistência a pessoas que estão sofrendo vulnerabilidade. Então, é um terceiro cenário que é daqueles que estão se organizando para, daqui para frente, continuar comprando os gêneros alimentícios com recursos do PNAE para destinar para os kits específicos. Eu acho que, no fundo, esse quadro geral é importante ser fixado para que a gente tenha clareza dos nossos cenários de possibilidades. A lei foi aprovada, ainda não foi publicada, só que ainda assim a gente apostou que a gente tem que começar a desencadear ações nesse sentido. Mas, tão logo, já qualquer alterar a publicação e qualquer reglamentação, nós também repassaremos com o colegiado de respectivo e teremos para vocês essas informações. Mas é importante. Portanto, desculpa a insistência. Se o seu município criou lei da Crepe Municipal que distribuiu gêneros alimentícios como cestas básicas para a população, faça um contato com o jurídico para que possa estabelecer uma ferramenta de regularização. Nós não podíamos fazer isso até então. Os estocados, o que estavam para vencer, poderiam ter sido excepcionalmente destinados a uma situação específica em atitência. Temos que convidar esses atos e agora a organização daqui da frente. Gilmara, eu acho que era a minha advertência inicial, a minha orientação inicial nesse sentido. No mais, eu acho que a senhora pode conduzir as orientações, as explicações e estou também à disposição de todos para fazer as perguntas e acompanhar ao longo desse nosso bate-papo. Gilmara, eu também... Sim, doutora Juliana? Os questionamentos que o pessoal está fazendo aqui pelo chat, eu estou compilando num documento com as respostas. Então, mais no final dessa reunião, a gente já pode fazer a leitura dos questionamentos e aí eu já vou fazendo a resposta também. Perfeito, obrigada. Bom, gente, eu só gostaria de destacar aqui ainda nessa tela que o prazo para a sanção desta lei que alterou a atual lei do PNAE é dia 20 de abril e que então, lá no âmbito dos seus municípios, é necessário que vocês discutam e tenham clareza disso. A lei nacional que alterou a distribuição dos recursos do PNAE foi aprovada, mas não foi sancionada. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Outra questão importante que a alteração dessa lei, do projeto de lei 786, traz é o seguinte. Ele deixa o município decidir se ele utilizará ou não os recursos do PNAE, tanto de itens que já estejam comprados e estocados na escola, quanto de novos recursos que venham do PNAE para comprar outros itens enquanto a pandemia perdurar. O município escolhe se ele vai utilizar esse recurso ou não. E aí, nós gostaríamos de fazer uma alerta. Nós não podemos esquecer que precisaremos fazer a reposição do calendário escolar. E quando as crianças retornarem para a escola, nós precisaremos, então, ter os alimentos para podermos oferecer a alimentação escolar para as crianças. Então, três pontos antes de tocarmos para frente. A lei já foi sancionada? Até esse momento, 14 horas e 26 minutos do dia 6 de abril, ainda não. Estamos aguardando. Acredito que tem uma pressão grande do país inteiro e essa é uma prioridade. Logo, logo, nós teremos a sanção da lei. Segundo, o município escolhe se ele vai fazer a distribuição dos itens e se ele vai utilizar recursos do PNAE para distribuir para as famílias. E o terceiro ponto, precisamos ponderar e ter equilíbrio sobre essa distribuição, porque depois, na reposição, precisaremos da alimentação escolar para as nossas crianças. Bom, como é que nós nos organizamos no âmbito da FECAM, que atende 100% dos municípios catarinenses, para organizar esse trabalho tão importante da alimentação escolar? O nosso grupo de trabalho ampliado, ele tem dois grandes grupos. Um grupo gestor estadual, que começou a trabalhar bem antes dessa reunião e ele integra alguns profissionais. Profissionais dos colegiados estaduais de educação e de assistência social, que trabalham ou nas as associações de municípios ou nos próprios municípios, e a assessoria jurídica da FECAM, que hoje está aqui representada pelo doutor Luiz Magno e pela doutora Juliana. Lá no âmbito do município, a gente está sugerindo que vocês criem uma comissão local intersetorial para tratar das questões da alimentação escolar. E aí, numa minuta que foi encaminhada para vocês como sugestão, tem opções que o município escolhe para integrar, opções de grupos, de entidades ou de profissionais para integrar essa comissão. É muito importante que a Secretaria de Educação analise quais são as sugestões que foram dadas, mas a gente indicou que alguns profissionais não têm como escolher. Por exemplo, o nutricionista tem que estar nesse grupo e pelo menos um representante do CAI tem que estar nesse grupo. Não tem como trabalhar as questões sem esses dois atores tão importantes. Um, profissional técnico, no caso do nutricionista, e outro, representante dos órgãos de controle social, no caso do conselheiro de alimentação escolar. Bom, na minuta de resolução que foi entregue para os municípios já na semana passada, a ideia é que se institua uma comissão intersetorial de alimentação escolar para definição de critérios de destinação e a operacionalização da distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí vem uma questão muito importante. Aos pais ou responsáveis de estudantes das escolas públicas da educação básica. Isso quer dizer que, se algum alimento sair de dentro da escola, ele é exclusivamente para famílias de crianças que estão matriculadas nas nossas escolas. Nós não poderemos fazer a destinação de recursos da alimentação escolar para outras entidades. Por exemplo, um asilo, precisam ser famílias ou um abrigo que tenha estudantes matriculados nas nossas escolas municipais. Deixando bem claro, a rede estadual de ensino também vai fazer isso para os estudantes matriculados na rede estadual de ensino. Então, bastante cuidado, tá? Quando vocês forem trabalhar com os critérios para indicar as famílias, é muito importante o trabalho com assistência social e principalmente com o setor de matrículas da Prefeitura, da Secretaria de Educação, para não cometer nenhum equívoco. Olha quem a gente está sugerindo que integre a nossa comissão. Alguém da Secretaria de Educação e aí o município escolhe se além do secretário de Educação a gente terá outra pessoa. Eu acredito que sim, os municípios vão colocar, porque em todas as secretarias de educação a gente tem alguém especificamente para tratar a alimentação escolar. Em casos de prefeituras menores, essa pessoa é um nutricionista. Então, como ele seria uma figura que se repetiria, precisaria que a educação pensasse se é o secretário mais o nutricionista, se é o secretário nutricionista e outra pessoa que cuida da alimentação escolar, tá? Então, essa aqui é uma decisão do município. A gente também deixou bem claro que a gente poderá ter atores pontuais. Por exemplo, eu preciso nesse grupo de trabalho, nessa comissão, discutir a questão do que já está licitado. Então, eu posso chamar para uma reunião o pessoal do Compras da Prefeitura. Eu preciso discutir a questão sanitária para a gente fazer o transporte e montar o kit. Eu posso chamar o pessoal da Vigilância Sanitária. Eu preciso ver se esse processo está todo de acordo para atender as crianças. Eu posso chamar o Ministério Público. Quanto ao Ministério Público, a gente gostaria de informar, tanto aos nossos conselheiros do CAE, quanto aos nutricionistas e secretários de educação que estão aqui presentes, que todo esse trabalho foi apresentado ao Ministério Público de Santa Catarina e todos, absolutamente todos os promotores locais, já receberam a orientação de que os municípios estão se organizando por meio dessa comissão local intersetorial. Já informamos que, segundo a lei que está sendo alterada no Senado e precisando da sanção do governo federal, o município pode ou não escolher pela destinação dos recursos ou dos itens comprados com os valores do PNAE. Bom, nós gostaríamos de chamar a atenção para um item da minuta de resolução que destaca a incumbência dessa comissão. Essa comissão vai definir critérios de destinação e operacionalização de distribuição de gêneros alimentícios, exclusivamente para esse período de pandemia. Então, é muito importante que vocês se organizem na perspectiva de entender qual é o papel da educação, qual é a importância da educação trabalhar em parceria com a assistência social, qual é o equilíbrio que a gente precisa ter para a utilização desses recursos, o cuidado para manipulação e destinação dos kits e, principalmente, a seriedade para atender o que descreve essa lei, destinação exclusiva para famílias de estudantes regularmente matriculados na sua rede de ensino. Ah, ele é aluno de escola pública e estuda no Estado. Não. O recurso que o município recebe é para aluno matriculado na rede municipal. O recurso que o Estado recebe é para aluno matriculado na rede estadual. Então, bastante cuidado com isso. Bom, por que a gente montou um GT estadual e organizou minutas para vocês, organizou um caderno de orientações e está fazendo a reunião de hoje? Por quatro grandes motivos. Primeiro motivo para garantir a vocês a segurança jurídica. Quando a gente diz a vocês, a gente está falando de alguns atores. Primeiro, esse é um ano eleitoral. Além de todas as legislações que norteiam a destinação do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que norteiam a educação nacional e que norteiam o atendimento às crianças, adolescentes e jovens no país, documento que é o nosso ECA, nós também temos que ter cuidados com a lei de responsabilidade fiscal e cuidados muito importantes com aqueles que representam a sociedade nos órgãos de controle. Então, para garantir a todos vocês que nesse momento de exceção, quando se tem tantas dúvidas, nós montamos esse material para garantir a segurança jurídica de vocês. Outra questão importante. Para fazer o atendimento às famílias mais vulneráveis, com atendimento aos preceitos básicos da alimentação escolar, mesmo nesse período difícil. aí é que entra o papel essencial dos nossos nutricionistas. Porque são eles que nós precisamos ouvir para montar kits com mínimo de equilíbrio nutricional, para organizar esses kits com mínimo de cuidado de manejo, principalmente agora por conta de possíveis contágios. Então, é muito importante que a gente se atente a tudo isso. Outra questão importante. Cuidados antecipados com os pareceres de prestação de contas. Os nossos conselhos do CAE têm um compromisso muito importante com os pareceres de prestação de contas. É muito importante que vocês acompanhem todo esse processo, para que vocês possam depois, no momento da prestação de contas desses recursos, apresentar todo o encaminhamento que a prefeitura fez para a utilização ou não desses recursos do PNAE. E, por fim, para que se garanta, mesmo num período de exceção, as atribuições do CAE de monitoramento e fiscalização dos recursos do PNAE. Então, todos esses cuidados tentaram ser tomados e cuidados nesse momento específico. Bom, a gente tem aqui alguns recados importantes para a Comissão Local Intersetorial de Alimentação Escolar. Primeiro, a Comissão Local Intersetorial precisa seguir as orientações dos nutricionistas para organizar os kits emergenciais de alimentação escolar, no que se refere ao manejo, equilíbrio nutricional e demais orientações necessárias. Aqui, quem vai dizer como é que se faz serão os nossos nutricionistas. Segundo ponto importante, a Comissão Local Intersetorial vai precisar manter vigentes as orientações do CAE, que estão estruturadas em resoluções específicas, tanto para o monitoramento, quanto para a fiscalização, quanto para a emissão dos pareceres para fim de prestação de contos. É necessário, gente, dizer o seguinte e deixar bem claro. O FNDE está esperando a sanção do projeto de lei 786 para também emitir algumas orientações técnicas. O que a gente quer deixar claro aqui? Se, por ventura, orientações do FNDE, a gente acredita que não, mas se, por ventura, divergirem das orientações que vocês receberam, imediatamente nós entraremos em contato para possível correção de rumos. Então, vocês podem ficar despreocupados que nós estamos atentos e se, por ventura, quaisquer informações vindas do FNDE forem divergentes das que passamos para vocês, imediatamente vocês serão comunicados para que a gente possa reestruturar o trabalho, mesmo assim com toda a segurança jurídica. Terceiro ponto importante. A assistência social tem um papel muito, mas muito importante nesse processo. Ela vai ser a grande parceira da Secretaria de Educação para a identificação e avaliação de famílias dos nossos estudantes que estejam em vulnerabilidade social. E, principalmente, para que a gente tenha, no âmbito do nosso município, um equilíbrio. Pode ocorrer que a mesma família receba um kit de cesta básica e um kit de alimentação escolar. E outra família fique sem nada. Então, seria bem importante que, em cada município, a gente trabalhasse absolutamente alinhado com a nossa assistência social para que a gente evite que situações assim possam ocorrer. Bom, mais três alertas importantes. Primeiro, não se pode transferir recurso do PNAE para assistência social. De forma alguma. O que é que pode acontecer no âmbito do município? Nós sabemos muito bem que o que vem de recurso do PNAE não dá conta de manter toda a alimentação escolar com a qualidade que as nossas escolas municipais oferecem para as nossas crianças e adolescentes. Muito recurso próprio a prefeitura precisa empregar para manter um ótimo equilíbrio nutricional para as nossas crianças. É uma decisão do município. Ele, por exemplo, continua guardando o recurso do PNAE, por exemplo, para comprar alimentação escolar quando as aulas retornarem e vai utilizar o recurso próprio agora em parceria com a assistência social para comprar a cesta básica. Pode? Pode. É o município que decide, mas quando ele decidir isso, isso tem que ir para o papel. Por isso que vocês receberam uma minuta de ata para garantir que todas essas decisões sejam registradas para que possa ser feito um arquivo especial da alimentação escolar nesse período de pandemia. Outra questão importante. É muito importante que a gente utilize para o que sai de dentro da escola a terminologia kits emergenciais de alimentação escolar e não cesta básica. Por quê? Por três motivos. Primeiro, a gente não vai utilizar o termo cesta básica porque existe para ela uma quantidade e uma descrição específica de itens. A gente não vai fazer isso. A gente vai distribuir o que tem na escola ou o que se pode comprar com alimentação escolar. Por exemplo, nós temos municípios que estão decidindo que como se vai estabelecer a entrega a cada 15 dias, eu não vou comprar tomate, porque o tomate vai estragar em 15 dias. É uma decisão de vocês, lá no âmbito do município. Ah, nós não vamos comprar da agricultura familiar. Se não vai comprar nada, o que não parece ser prudente, porque seria muito importante continuar comprando os itens da agricultura familiar, a gente precisa também estabelecer uma rotina de entrega. Ah, vai ser uma única vez. Tudo bem, então vê o que coloca no kit. E outra coisa, quem distribui cesta básica é a assistência. E ela vai fazer isso com uma periodicidade maior, porque a gente não tem noção de quando nós voltaremos às nossas atividades normais. A educação, ela vai ter um tempo de distribuição dos kits um pouco mais restrita, de acordo com o que a Comissão Local Intersetorial de Alimentação Escolar, no âmbito de cada município, decidir. Outro recado importante. Todo o processo, desde a seleção até a entrega desses kits, obrigatoriamente vai precisar garantir todas as condições sanitárias de segurança. aquelas relativas ao manejo de alimentação escolar e as relativas aos cuidados com a possível transmissão do vírus nesse período. Então, é absolutamente essencial que... esses cuidados, a gente já sabe disso. Ainda precisamos destacar o seguinte, esse trabalho da Comissão Local Intersetorial, ele tem dois momentos muito específicos. Quais são esses dois momentos? Primeiro, trabalhar com itens que já estejam estocados na escola ou que já estão com a licitação pronta e em andamento, com entregas periódicas já determinadas. Eu preciso trabalhar com isso. Vou entregar? Não vou entregar? Dá para estocar? Não dá? Quando é que vai vencer a validade? É possível organizar um kit? A gente tem municípios com várias situações. Por exemplo, nós temos municípios em que a alimentação é terceirizada. Como ela é terceirizada, ela não entrega o kit, ela entrega o alimento pronto. Como é que esse município vai trabalhar com isso? É possível suspender contratos? É, é possível. Como é que eu posso fazer isso? Vocês podem fazer uma consulta específica para o nosso grupo gestor estadual e a gente se dispõe ou a orientar os jurídicos dos municípios ou a orientar diretamente o pessoal da Comissão Local Intersetorial. Outra questão importante são os itens que a gente pode vir a adquirir, tá? Então, deixando bem claro, são dois momentos distintos. A gente viveu situações no município em que os municípios decidiram entregar porque estava estragando. Aí não é uma questão legal, é uma questão moral, né? Como é que eu posso trabalhar com isso? Como é que eu vou organizar tudo isso que eu já entreguei? Ai, Gilmar, eu entreguei já para asilo. Eu podia? Não, eu não podia. Como é que eu faço? Ah, não sei. Vamos discutir, né? Um fato é, a gente vai ter que consertar o que talvez tenha sido feito no apagar das luzes ou na ânsia de querer ajudar porque o item estava vencendo. Então, bastante cuidado com isso, tá? Deixando bem claro, são dois momentos absolutamente distintos. Um decidir o que já está na escola e o que já está comprado. E o outro decidir se, com o que a gente ainda vai receber do PNAE, vamos continuar comprando itens para distribuir por meio de kits. Sem esquecer nunca, quando nós fizermos reposição das aulas, as crianças precisarão ter alimentação escolar lá na escola, tá? Bom, gente, o material a princípio que a gente queria apresentar para vocês era esse. E é importante agora que a gente passe para os questionamentos, tá? Para as perguntas que vocês têm. Então, a doutora Juliana disse que estava sistematizando, a gente também tinha fé sistematizando. Vamos abrir, eu não tive acesso às questões, então, enquanto eu me organizo, eu peço para os colegas assumirem aí para começar a responder as questões do grupo. Pode ser assim? Pode, pode ser. Podemos começar com a doutora Juliana? Vamos lá, então. Professora, então, enquanto eu ia falando, o pessoal ia fazendo os questionamentos aqui no bate-papo, eu fui compilando eles e já elaborando algumas respostas. Mas eu peço que, no momento que eu faço o questionamento e vou elaborando a resposta, o meu colega, o doutor Magno, também auxiliei na complementação delas, tá? As ordens, querida. Então, a primeira pergunta que surgiu foi a seguinte. Estamos com os nossos processos de compreendamento, tanto a chamada pública como o pregão, estando todos os dois por hora parados. Quando tudo aconteceu, estávamos usando os aditivos e o que ficou nas unidades escolares é um estoque muito baixo. E os recursos do PNAE até então já foram usados. Como proceder? Então, sobre esse questionamento, está naquele documento que nós elaboramos e encaminhamos para todos vocês para aquisição de alimentação. Nós colocamos como indicações as principais atribuições para atuação da comissão local intersetorial, fazer um, um estudo dos contratos com empresas terceirizadas que produzem a distribuição de alimentação escolar, verificar possibilidades ou restrições contratuais em situações emergenciais, dois, um estudo dos contratos com agricultores familiares que cultivam, produzem hortifrutis e demais itens de alimentação escolar, e verificar possibilidades ou restrições contratuais em situações emergenciais, três, levantamento das condições licitatórias para aquisição dos itens de alimentação escolar, identificar as atas de homologação para a compra de alimentação escolar, os fornecedores e itens já entregues, além dos descritivos de itens que se pode comprar ainda. Esse está no material que nós encaminhamos para os gestores, né? Doutor Magno, gostaria de complementar? Sobre a questão dos recursos do PNAE, basicamente o que tem que ter em conta é aquela questão que a professora Gilmar apresentou. Não há obrigatoriedade alguma, por parte da lei federal, muito menos por parte da orientação do conselho de hábito estadual, de que o município tenha que fazer essa distribuição. Essa é uma decisão que tem que avaliar os fatores e isso é uma personalidade local de cada município. Se os recursos, como a questão apresenta, do PNAE, já foram todos empregados na aquisição de produtos e eles já estão em estoque reduzido, então, no fundo, para que essa sistemática, em princípio, seja tratada pelo município, vai ter que aportar recursos próprios. Então, é uma decisão estratégica que leva em conta uma série de fatores, dentre os quais a atenção feita no seu município para as pessoas com vulnerabilidade, a alocação desses recursos em relação à compra de alimentação escolar. Então, no fundo, esses são os aspectos que a decisão era dos senhores. Sobre os contratos que ainda estão paralisados, primeiro, é possível retomá-los e tocá-los em regime não presencial. Assim como também, eventualmente, eu posso fazer repactuações contratuais ou mesmo contratos de emergência. Em ambos os casos, é imprescindível que vocês façam contato com o setor de compras do seu município para viabilizar o status que você compra e, se eventualmente o município decidir comprar os kits, o material para distribuir, aí o setor de compras vai viabilizar essa questão. Eu vou passar para a segunda pergunta, então, que foi feita. O que fazer com alimentos que estão em estoque? Ah, não. Antes tem mais uma. Tem algum critério para essa doação ou devemos doar para todas as famílias independente de renda? Essa resposta, ela está na minuta de decreto que nós encaminhamos também. No artigo 5º, especificamente, né? E ele diz assim, a distribuição dos kits emergenciais de alimentação escolar adquiridos com recursos do PNAE não se confunde com as ações de assistência social e devem, obrigatoriamente, serem destinados aos pais ou responsáveis dos alunos devidamente matriculados nas escolas públicas de educação de educação básica mantidas pelo município, conforme os critérios definidos pelo CI, que é a comissão, e aprovados pelo Conselho de Alimentação Escolar. Para definição dos critérios de distribuição, a comissão deve levar em consideração a situação de vulnerabilidade da família do aluno e ainda as seguintes informações. A gente estipulou, são sugestões, tá? 1. Se são beneficiários do Bolsa Família. 2. Se recebem benefício de prestação continuada. 3. Se estão cadastrados no CAD Único. 4. Se os pais ou responsáveis estão desempregados ou são autônomos. 5. Se o aluno é residente em instituição de acolhimento, em abrigos. Doutor Magno, gostaria de complementar? Não, é isso. Acho que essa é uma sequência de sugestão e essa é uma deliberação, como foi dito, de cada comitê setorial. Eu também gostaria de fazer um adendo aqui que um grupo que talvez a gente precise pensar com bastante critério junto à assistência social são os nossos imigrantes. Muitos deles não estão cadastrados em nenhum programa nacional de assistência, né? E talvez a gente precise olhar com mais carinho para imigrantes, famílias de imigrantes que estão com as crianças matriculadas nas nossas escolas e tem bastante dificuldade, principalmente nesse momento, né? Então, olhar com carinho também para essas crianças e estabelecer junto com a assistência social uma possibilidade ou a necessidade ou não de entrar desses kits. Ótima sugestão, professora. A terceira pergunta. O que fazer com os alimentos que estão em estoque? Então, como a professora Gilmara já explicou, criando essa comissão intersetorial de alimentação escolar para definição de critérios de destinação e operacionalização da distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com os recursos do PNAE durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública. A outra pergunta. Na merenda escolar, por exemplo, não sabe-se o que realmente é utilizado com o recurso do PNAE e com o recurso próprio, pois geralmente na maior parte dos municípios ocorre uma contrapartida do município. Como proceder? Essa resposta também foi elaborada pelo doutor Luiz Magno. Na realidade, a Secretaria da Educação é quem faz a gestão desses recursos. Portanto, alguém da Secretaria saberia informar sobre o quanto o PNAE representa no curso da merenda escolar. Portanto, a decisão sobre manutenção, manutenção, etc., ela tem que ser tomada no âmbito da Secretaria da Educação, porque ela quer a gestora desses recursos. Outro questionamento. É obrigatório a criação da comissão? O CAI em um município pequeno como o nosso não pode organizar tudo junto com a Secretaria de Educação e com o jurídico? No documento que a gente encaminhou, a gente explicou que essa seria uma sugestão para atender a atual situação e ela é respaldada na lei aprovada no Congresso Nacional, que altera a Lei nº 11.947, de 2009, para autorizar em caráter excepcional durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com os recursos do PNAE aos pais ou responsáveis e os estudantes das escolas públicas de educação básica. Essa lei, ela aguarda ainda sanção para que os seus atos vigorem e possam embasar as ações relativas aos recursos do PNAE e essa é uma sugestão, então, para a gente poder realizar esse tipo de situação, de atividade. Lembrando o seguinte, é que a comissão proposta tem um papel um pouquinho diferente da própria papel institucional do CAI. Lembrem-se, o CAI é o órgão que vai fiscalizar a execução. Então, quando o Comitê Intersetorial Estadual de Gestão Alimentar sugeriu essa comissão intersetorial, é para que possa distribuir a percepção, porque tem que ser feitas algumas escolhas em relação à questão dos critérios para distribuição, como é que se dará a distribuição, a sistemática dessa distribuição. E essas escolhas, elas devem ser formuladas ou definidas, decididas, não é o que você quer a educação. Como isso envolve um conjunto diferenciado de ações, é porque a proposta, portanto, sugere a comissão intersetorial. Até porque o papel do CAI é um papel também de fiscalização. Então, não é ele quem toma a decisão desse critério. Obviamente que, em um município muito pequeno, se entender que não há, que a montagem dessa comissão vai talvez dificultar o processo, é uma decisão do próprio município. Porque a gestão desses recursos é da Secretaria de Educação. Obviamente, se eventualmente o município entende por bem que não precisa, ou não tem estrutura para conseguir montar mais essa comissão, não há nenhum problema. E é importantíssimo que faça um diálogo constante com o CAI. Mas é que, veja, só lembrando que o CAI, a função não é deliberar sobre a destinação desses recursos, mas é homologar as decisões tomadas e fiscalizar a aplicação desses recursos. É um questionamento. Quem já fez a chamada pública de agricultura familiar, mas não conseguiu fazer o contrato, pode ser feito agora ou só após o retorno das aulas? Vamos sofrer consequências por isso? Doutor Magno, se puder responder essa. Vamos lá. A questão tem que saber o seguinte, é se vocês vão querer distribuir esses recursos, esses gêneros alimentícios ou não. E se, na distribuição desses gêneros alimentícios, se vocês vão querer ou não utilizar a questão da agricultura familiar. Só para ter duas coisas em mente. Em alguns municípios, em algumas situações, a agricultura familiar, ela depende do fornecimento para essa questão para as escolas, para a merenda escolar. Em alguns contextos, isso é extremamente importante. Então, por isso que, caso o município opte por manter a distribuição dos gêneros alimentícios, tentar utilizar esses recursos da agricultura familiar para uma importância significativa pela função social, de manutenção de uma destinação desses produtos da agricultura familiar. Acho que é importante ter isso em mente. A segunda coisa. Pois bem, se você não fez, até agora, os contratos por N razões, o que a legislação exige é que 30% dos recursos do PNAE sejam destinados à agricultura familiar. Portanto, se você até agora não o exerceu ou se você não vai utilizar esses recursos nesse momento, tem que ter em mente que, ao final do ano, 30% dos recursos do PNAE devem ser destinados à agricultura familiar. Então, se você vai passar alguns meses sem a compra, sem o fornecimento desse material, desses elementos, desses insumos, aí você vai ter que compensar mais à frente. quando as aulas retornarem na reposição de aulas, aí você vai ter que compensar porque, ao final, 30% dos recursos devem ser destinados, devem ser custeados, devem ser utilizados com a agricultura familiar. e, desculpa, só mais uma coisinha. Lembrando que 30% é o mínimo. Então, nós também conversávamos sobre isso. Se, eventualmente, você quer do PNAE, vamos supor que no seu município o PNAE responda 40%, estou supondo, dos recursos dos gastos com o menino escolar. e, num cenário de dois meses ou três meses de suspensão de aulas, vocês entendam por bem distribuir para esses gêneros alimentícios. Nada impede que, eventualmente, vocês possam, nesse período, até mesmo aumentar as compras da agricultura familiar, porque o limite que a lei fixa é de 30%, pelo menos, e no ano inteiro dos recursos. Então, se vocês entenderem que podem fazer da merenda escolar, dessa distribuição, uma política pública de tentar estimular ou fomentar a agricultura familiar, nada impede que isso se faça a nome do município. Porque o que se tem que ter em mente é que, no ano de 2020, pelo menos, 30% desses recursos devem ser utilizados para pagamento de fornecimento da agricultura familiar em seu município. Tem um questionamento aqui. Caso ainda não tenham alimentos não perecíveis, vencendo, não seria prudente aguardar até o dia 20 do 4 para se as aulas serão reiniciadas ou não? Pois caso volte as aulas, os fornecedores podem não entregar a tempo e gêneros. Essa é uma sugestão que nós criamos para a distribuição de alimentos, porque havia alunos que estão sem alimentos em casa, né? Então, é uma sugestão e fica a critério do gestor. Sem dúvida nenhuma, e essa ansiedade, a dificuldade que a gente tem nesse momento, a gente não sabe por quanto tempo essa situação perdurará. É bem verdade que a suspensão termina agora, em meados de abril, como bem apresentou a pergunta que foi formulada. No entanto, há uma expectativa, não me parece, aí é uma questão talvez muito mais sobre a minha perspectiva dos movimentos que a gente consegue perceber no Estado e fora do país, no que diz respeito a esse período de quarentena, etc., é que quando a Secretaria de Estado se organiza para a próxima semana começar a fazer o ensino não presencial, me parece que é uma evidência mais intensa, mais clara, de que a suspensão das atividades escolares perdurará para além de um mês. até porque o que a gente tem percebido nos países em que a crise do coronavírus, do enfrentamento antecedeu ao Brasil, o retorno das escolas e das universidades é o último baluarte, é a última fronteira, é a última coisa que volta e tem sido nos demais países as escolas. O que eventualmente nos faz crer que nós teremos um tempo um pouco maior do que nós tínhamos pensado inicialmente, que eram esses 30 dias. Só que se a futurologia em certo sentido não há uma indicação clara por parte dos órgãos governamentais estaduais de por quanto tempo mais perdurará, mas na percepção, ao menos na minha percepção de algumas pessoas que estão discutindo isso, é pouco provável que a gente retorne agora em abril. Questionamento bem importante. Preciso aguardar a sanção do presidente para criar a comissão por meio de resolução, o ideal seria fazer tudo, criar a comissão, fazer as reuniões com a comissão, com o comitê, aliás, e só entregar para as famílias depois da sanção presidencial. Para aqueles que já fizeram a distribuição, eles devem levantar as situações ocorridas para efeitos de convalidação. o que a gente está dizendo aqui? E por isso que a gente que o colegiado ia na semana passada, quando a gente estava naquela decisão estratégica de enviar orientação ou não enviar orientação, porque a lei não foi publicada ainda, esse é o nosso dilema, né? E é aquilo que tem nos afligido há duas semanas, pelo menos, em que essa questão tem sido discutida. para alguns municípios é preemente, é iminente a necessidade de ser esses recursos, porque ela é muito importante para outros, talvez, no entanto, diante de alguns cenários que existem de próprios recursos próprios da assistência. Só que é um dilema existencial em alguma medida para alguns municípios, é uma tarefa que não é fácil decidir. Mas o que acontece? Quando nós temos a lei aprovada nas duas casas, isso significa dizer que há um forte indicativo, quase de 100%, de que ela será aprovada, sancionada. E, ainda que, eventualmente, qualquer que seja a razão presente em uma sancione, é muito possível que o Congresso derrube. Ou seja, essa diretriz fixada é uma diretriz que nos dá muitos por cento, quase 100% de segurança. Agora, se, eventualmente, por qualquer razão, daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, essa lei não seja promulgada por qualquer razão, e se, eventualmente, o município, com base na expectativa da lei, já tomou algumas medidas nesse sentido, aí a gente vai reestruturar essa questão e vai colocar em xeque esse aspecto para dar segurança aos municípios. Volto a dizer, o grande desafio que a gente tem é porque a gente percebe, e nesses duas semanas em que essa questão veio à tona, a gente percebe o quanto, para alguns municípios, isso é dramático. Então, no fundo, vamos lá. eu posso ter 100% de segurança, olha, é difícil dizer 100% de segurança na situação em que nós nos encontramos, em que nós estamos diante de uma pandemia sem precedentes, em que nós temos uma situação de emergência sem precedentes. Eu falei, na sexta-feira passada, quando a gente falou sobre atos de pessoal, eu dizia que nenhuma seca no Oeste foi tão forte ao ponto de lidar com a situação que nós encontramos, nem a situação dramática, desesperadora das enchentes do Vale do Itajaí, ou as enchentes na década de 80, no sul do Estado, tiveram o tal grau de enfrentamento, porque a gente não tem a menor ideia de quanto tempo vai durar, não tem a menor ideia de quanto tempo demorará para que a gente se reestruture depois que essa grande onda passar. Então, é uma situação sem precedentes, então, por isso que a gente não tem condição de dar 100% de segurança nas decisões. O que importa é que a gente documente, o que importa é que a gente fixe critérios, o que importa é que a gente trabalhe em conjunto e as dificuldades sendo surgidas, a gente tem que dividi-las conosco para que a gente possa nos ajudar a convalidar e a resolver as questões. Então, a minha pergunta é, se eu, gestor, eu não sou gestor, eu sou advogado em Burafurianópolis, se eu, gestor, percebo que é muito importante para o meu município porque esses recursos vão fazer falta, eu apostaria. eu tocaria o projeto, o processo. E se daqui a 10 dias, daqui a 15 dias demorará ou não sair essa lei por qualquer razão, a gente volta a conversar para ver como é que a gente corrige, como é que a gente muda aquilo que a professora Gilmara disse. Se houver regulamentações diferentes, talvez a gente tenha que fazer pequenos ajustes nesse processo. Por isso que, sempre, a decisão é do gestor. Por quê? Porque é o gestor que sabe onde o calo aperta, onde a fome bate e qual é a dificuldade de recursos que tem para alocar para atender necessidades do seu povo. Então, enfim, eu acho que estamos juntos e eu quero dizer que eu acho que a gente tem um balizamento bastante seguro para tomar a decisão nesse sentido, mas a gente não tem ainda 100% porque ainda faltam instrumentos. Mas a gente tem, eu acho que a gente conseguiu construir algo que nos dê bastante, eu diria, clareza dos passos a serem seguidos. Professora Gilmara, esses foram os questionamentos que eu consegui compilar e formular as respostas no tempo em que a professora estava falando. Enquanto eu e o doutor Magno estávamos aqui respondendo os questionamentos, surgiram muitos outros que também são repetidos. E eu vejo que a maioria das perguntas foram elaboradas porque eu acho que o pessoal não conseguiu ainda ler o material que a gente distribuiu. porque as respostas estão lá, a grande maioria delas. Eu passo a palavra para a professora. Tá certo. Aqui tem uma questão. Qual documento a ser elaborado, não, deixa eu ver aqui. Se os alimentos em estoque foram adquiridos com recursos próprios, eles podem ser repassados para o setor de assistência social? Bom, se eles foram adquiridos com recurso próprio, mas lá na... Como é que diz o nome daquele documento? Lá no empenho estava destinado para alimentação escolar e vocês vão precisar, os conselheiros do CAI, emitir o parecer disso, seria mais prudente que vocês entregassem via kit, porque ele já foi comprado para destinar para alimentação escolar. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Ah, ele foi... Como é que eu vou saber? Vem, mistura tudo lá, né? Alguém lá dentro sabe o que é comprado com o quê. Mas, eu, eu, de uma forma mais prudente, diria a vocês, seria importante que, se eu já empenhei um recurso próprio destinando para alimentação escolar, porque tem que estar descrito lá, eu não encaminharia o item comprado para a alimentação escolar, mesmo que com recurso próprio, para a assistência distribuir. Eu distribuiria via kit, isso é mais seguro. Tá? Outra questão que chegou ali, minha dúvida continua, posso fazer a resolução sem a sanção do presidente? A gente pode fazer a resolução, como disse a doutora Juliana, pode fazer esse processo todo, fazer o levantamento de estoque, ver como é que vai distribuir, ver quais são as famílias, ver como é que a gente vai montar o kit, vai ser plástico, vai ser cesta, vai ser não sei o quê, deixar tudo pronto, sancionou, distribui, agora não distribui antes da sanção, seria mais prudente. Aqui teve uma pergunta que foi o seguinte, sei que até a lei ser sancionada, alguns produtos do nosso estoque vão vencer, vão ter que aguardar mesmo e depois jogá-los fora, é o que eu falei antes, às vezes é uma questão moral, mesmo não sendo absolutamente legal. para esse momento de exceção, acredito que a comissão, junto com o setor jurídico de assistência social e principalmente com a gente aqui, o grupo gestor do Estado, vamos ter que montar uma ata, como vocês já estão recebendo a minuta, para ver o que fazer, porque ter gente com fome, comida estragando, não é lógico num país como o nosso, então é impossível que a gente não encontre uma forma de justificar que eu não vou deixar comida estragando com crianças nossas passando fome, tá? E essa é uma questão de exceção, tá? Para quem está esperando a sanção da lei, então bastante critério com isso, tá? Deixa eu ver outra questão que tinha anotado aqui, existe alguma sugestão para o kit? Olha, eu já vi um monte de kit, tem kit com 2 quilos de carne e fracionado os itens, porque quando a gente compra, a gente não compra um quilo de açúcar, ele vence um pardo de 5 quilos, sei lá, aqueles pacotes grandes, é possível fracionar se a nutricionista disser que pode, e aí é a nutricionista que vai dizer, ela vai dizer se pode, ela vai dizer como pode, ela vai dizer quanto pode, né? Então, quando a gente diz bastante atenção ou que as nossas nutricionistas vão dizer, é porque elas vão garantir num kit o equilíbrio nutricional, elas vão garantir o manejo com bastante segurança, então, bastante cuidado com isso, tá? Bom, deixa eu ver, aqui tem uma outra pergunta, como podemos aliar a essa ação auxílio aos agricultores familiares que estão tendo muitas perdas, já que não estão fazendo a entrega dos perecíveis? Bom, eu costumo dizer o seguinte, não posso fazer caridade com recurso público, tem coisa que eu posso ajudar a sentir pena, mas não posso resolver, tá? Então, bastante cuidado com isso, é possível utilizar agricultura familiar? Tomara que sim, mas se não for possível, não arrumem jeitinho, a administração pública não arruma jeitinho, a administração pública cumpre a lei, se não tem lei que permita, não dá para fazer, aí vale o cinto muito, porque não dá, não dá, a gente não vai poder prejudicar ninguém por isso, e quando eu digo ninguém, é o presidente do CAI, é o secretário de educação, é o prefeito da cidade, não tem lei que permita, não dá para fazer, tem lei que permita, então dá para fazer, tá? Sempre garantindo que, da parte do comitê gestor estadual, é muito importante que a gente continue valorizando os nossos agricultores familiares, mas no âmbito de cada município, a gente vai ver como é que dá para fazer, tá? Deixa eu ver aqui, tinha mais uma pergunta, mas agora já misturou tudo, não sei mais onde é que está. Já realizamos a distribuição de alguns alimentos, entre eles alguns que estavam para vencer e outros não, por enquanto não temos a intenção de realizar novas distribuições. Devemos ainda assim criar a comissão ou apenas utilizar os documentos enviados? Essa é uma decisão do município, tá? Se deve ou não criar a comissão. E eu gostaria aqui de ressaltar o que o doutor Magno falou, tá? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A única coisa que a gente sabe com certeza é o último setor público a voltar às atividades normais será a educação. Então, talvez agora, se vocês não têm mais intenção e vocês conseguem visualizar toda a situação do município, perfeito, tá? Tranquilo. Agora, se não, se vocês acham que... Desculpa. Desculpa. E vai se estender, então, avaliem. Ah, Gilmara, já distribuímos e queremos deixar para depois. Para montar a comissão depois. Pode? Pode. Pode montar depois, tá? Não tem problema nenhum. Gilmara, oi? Só para citar a pergunta que você tinha, Fernanda, só para citar a pergunta que você tinha perdido ali na lista, é a seguinte, essa orientação distribuição dos kits e não encaminhamento ao serviço social é para a própria educação realizar a entrega às famílias ou o serviço social poderá realizar a entrega? Tá. Obrigada, Fê. gente, como a logística será de acordo com o que a comissão definir? Nós temos municípios que definiram assim, um único ponto de coleta para não criar confusão no município, o único ponto de coleta separado, aqui é cesta, aqui é kit, todo mundo sabe onde é, todo mundo vai lá, pronto. tem municípios que estão para não dar confusão decidindo utilizar um veículo do município e fazer a entrega na casa. Cada município vai definir como ele vai fazer a entrega, tá? Deixa eu lembrar aqui que o Estado também vai fazer a entrega para os seus alunos, para as famílias dos seus alunos, como é que o Estado vai fazer? O Estado vai montar o kit lá na escola estadual, vai estabelecer um dia, vai estabelecer um horário, garantindo que não vai haver aglomeração de pessoas, tá? E aí vai fazer a entrega. Então, bastante cuidado com isso. Quem vai entregar vai ser uma decisão no âmbito do município, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma outra pergunta aqui que era a seguinte, meu Deus, mas é pergunta, né, gente? Credo, cruzes. Minha dúvida continua, posso fazer a resolução sem a sanção do presidente? Então, posso colocar na resolução projeto de lei? Não, pode fazer a resolução, mas é importante que aguarde a sanção do presidente, tá? É segurança jurídica, como os nossos advogados costumam dizer. No empenho, sempre consta se é recurso próprio ou penai. perfeito, se no seu município o empenho já está descrito isso, tudo bem, mas não é isso que importa. Se o empenho está descrito, recurso próprio para alimentação escolar é que pode pegar, tá? Então, não é se é recurso próprio ou penai, é para o fim. Qual é o fim? É alimentação escolar? Então, bastante cuidado, não destine para assistência social, utilize no kit, é mais seguro, tá? Se os alimentos de estoque foram adquiridos com recursos... Ah, não, eu acabei de responder isso. Vamos ver aqui, povo. Como podemos aliar essa ação ao auxílio dos agricultores? Também já respondi, também já respondi. Tem mais alguma questão aqui que eu não respondi, gente? Podemos abrir a chamada pública no setor de compras, visto que o mesmo já estava publicado e prestes a abrir quando então foi decretado isolamento? Podemos reagendar para o mais breve possível? Se essa for uma decisão do município de utilizar esse recurso para distribuição, sim, dá andamento. Se não, utiliza lá os preceitos dos processos licitatórios e interrompe, suspende, vê quais são os procedimentos, mas o município tem que decidir. vamos utilizar esse recurso para fazer a entrega de kits ou não? Depois disso, todas essas questões terão que ser definidas. Importante contactar os agricultores quanto à disponibilidade dos alimentos, pois alguns estão perdendo a produção, claro, infelizmente, redução de renda, alimentos jogados fora, gente precisando de comida, em outros casos, devido a estiagem. agricultores não têm produto para entregar, então conversar com os agricultores é passo necessário. Perfeito, Hector, isso é um destaque bem importante, né? E como nós temos situações bem diversas no nosso estado, cada um vai ter que olhar para a sua realidade. Também tem uma questão importante, tem muita gente que compra de cooperativa, então às vezes a situação da sua região não tem estiagem, mas da cooperativa de onde vem os alimentos tem, então muito importante o destaque que o Hector fez de entrar em contato com os seus distribuidores. Outra pergunta da Dylaine, então se na escola tiver três ou mais irmãos essa família vai receber um kit para cada aluno? Essa é uma decisão que o município vai fazer, por exemplo, no município de Bombinhos. Não pode rir, a família tem nove irmãos, todos estudando na escola pública. Um kit não dá para alimentar nove bocas, ou faz um kit mais gordinho e descreve o motivo ou entrega nove, mas eu acho que não precisa disso, faz um kit mais gordinho. Vocês também estão recebendo um modelinho de recibo. Nesse modelinho de recibo, de entrega para as famílias, porque isso é muito importante que vocês tenham, lá vocês vão ter que identificar todas as crianças da família que estão recebendo e que são matriculadas na sua escola, principalmente com o... Isso, doutora Juliana, muito obrigada, esse é o modelinho do recibo, ó. Então, vocês podem ir colocando o nome de todas as crianças ali. A gente ainda tem a seguinte situação, nós temos famílias no município nosso em que uma criança estuda numa escola municipal e a outra na outra. Crianças da educação infantil, anos iniciais, anos finais, então é importante identificar todas ali, tá? Então, vocês estão recebendo esse modelinho de recibo do kit de alimentação escolar para que os pais possam certificar que entenderam ou que receberam. A Rosângela pergunta, nós só vamos distribuir o estoque, eu acho que ela não pergunta, ela está fazendo uma observação, nós só vamos distribuir o estoque de não perecíveis, mas nada vai ser utilizado, vamos, tudo o que for de perecível e os recursos financeiros vamos deixar quieto aguardando as próximas orientações. Perfeito, sem problema algum. Sempre é importante a gente destacar, é o município que vai optar por distribuir alimentação escolar com recursos do PNAE, tá? Os kits emergenciais em Toi... Teve uma pergunta que ficou para trás, ali em cima, posso te ler ela? Sim, por favor. Como repassar os recursos próprios usados para aquisição da merenda escolar e como contabilizar e realizar a prestação de contas? Bom, são duas perguntas, né? Como repassar os recursos e aí é que eu digo, se a gente já tem um recurso empenhado, destinado para alimentação escolar, a gente vai fazer isso via kit. Se a gente não tem empenho e eu tenho recurso e quero destinar para assistência, ele vai para cesta básica, daí não é só para crianças da nossa rede municipal de ensino. É para famílias carentes que moram no meu município. Outra pergunta que ele fez ali, já está lá em cima, como contabilizar e realizar a prestação de contas? Esse é um tema que a gente vai ter que discutir ainda, tá? por quê? Se eu tiro esse valor para destinar para assistência social, ele não vai contabilizar nos 25, né? Então, depois eu vou ter que arrumar recurso de onde para fechar os 25. Meus amigos, a gente nem sabe se esse ano a gente vai precisar contabilizar os 25, porque a gente não sabe quando é que as aulas voltam, está tudo parado. Então, o recurso que a gente está usando agora é para folha de pagamento. Então, eu peço ao meu colega, que agora eu não sei mais o nome, onde é que está? Sumiu o nome dele, desculpa, meu amigo, eu não gravei o teu nome, mas eu peço para esperar um pouquinho para a gente responder essa questão com um pouco mais de segurança jurídica. Alguém ia fazer um... Posso falar um minutinho, Gilmar, só comentar a sua pergunta? Seu comentário? eu estou no esmagno, por favor, fique à vontade. Eu acho que tem duas coisas, é importante, né? A destinação dos recursos tem que ser remanejada não é toda a Secretaria de Administração, seguindo os procedimentos específicos, porque pela pergunta formulada, eu tive a impressão de que os gêneros trimestres não foram comprados ainda, não tem empenho, mas é o recurso. Então, se é recurso, cabe, portanto, a Secretaria de Administração, que é quem faz a gestão dos recursos e a alteração das locações parlamentares, proformule esse deslocamento. E a segunda coisa que é importante é que com o Estado de calamidade pública decretada pelo Estado e a situação de emergência nos municípios, essa questão dos limites legais, ela vai sofrer flexibilização, como bem apontou Gilmar. O mais importante, nesse momento, quando está pensando em termos de prestação de contas, o mais importante é documentar o que está acontecendo. Primeiro passo. segundo passo. Se por alguma razão a gente detecta que houve alguma falha ou porque houve distribuição sem decisão prévia, nesse momento que a gente está arrumando a casa com a casa andando, se detecta que existe alguma falha, alguma questão que não atendeu a orientação, identifica, converse com o seu jurídico, converse com o nosso comitê estadual e vamos tentar resolver como é que a gente consegue fazer aquilo que no direito a gente chama de convalidação. Ou seja, alguma coisa que tem uma falha que não observou aquilo que tinha que ser observado pelas contingências. Então, nessa hipótese, o que a gente faz? A gente tem que tomar algumas medidas para, digamos assim, corrigir a falha, que é o que a gente chama no direito de convalidação. Então, o que é importante? O senhor está corretíssimo em pensar em termos de prestação de contas. Só que não de conta no final, porque não adianta, não dá para saber. O que tem que saber em relação a isso é o recurso veio, o que aconteceu com o recurso e garantiu que ele foi destinado para as famílias. Qualquer coisa que seja diferente disso, anota, identifica, aciona o jurídico e vamos tentar verificar o que pode ser feito para convalidar os seus efeitos. Eu acho que essa tem que ser a diretriz número um para a nossa cabeça. Daqui para frente, ajustar o procedimento, aquilo que ficou no passado, tem que tentar corrigir. E a correção tem que ser articulada sempre com os jurídicos do seu município e com alguma ponte com os colegiados estaduais. Eu ainda queria chamar atenção para uma questão, na verdade, duas, gente. Olha só. Para a montagem desse kit, a gente vai precisar de pessoas. Todos os cuidados com essas pessoas precisarão ser garantidos. Muitas das pessoas que trabalham com a alimentação escolar nas nossas escolas são pessoas que já têm mais de 60 anos e elas são grupo de risco. Então, bastante cuidado quando a gente for selecionar os profissionais para trabalharem com esses kits, tá? Essa é uma questão bem delicada. Outra questão importante, o nosso grupo do gestor estadual fez uma relação de vídeos, vários vídeos esclarecedores. Como eles ficaram bem bonitinhos, todo mundo tomou banho, pôs roupa nova e falou bonito, eles serão publicados no YouTube. Eu não sei se é publicado que fala, mas vai entrar lá no YouTube. E daí, quando a gente tiver os links com esses esclarecimentos, a gente vai informar para vocês, tá? Ainda tem uma outra questão bem importante. Se, porventura, alguma questão aqui nós não conseguimos responder, passou batido, vocês nos perdoem, tá? Nós temos o e-mail educação arroba fecam ponto org ponto br para que vocês possam continuar a fazer as perguntas de vocês, tá? Todas essas questões, como vocês perceberam, a gente passa para o jurídico, pede a orientação das nossas assistentes sociais para que elas possam nos orientar e a gente possa dar uma resposta mais fidedigna para vocês, tá? Aqui tem uma última pergunta ainda da Carla, que eu acredito que a gente possa responder antes de finalizar o nosso trabalho. Podemos somente trabalhar com a distribuição de alimentos a vencer e encaminhar ao serviço social para que destinem aos alunos matriculados coletando assinatura para que as famílias fiquem cientes da doação de itens da alimentação escolar? Esses alimentos a vencer não seriam suficientes para montar um kit completo? A maior quantidade, por exemplo, seria leite, não temos arroz, feijão a vencer. Ou vocês recomendam incluir mais itens que não estão a vencer para que fique um kit completo? Bom, Carla Costa, essa é uma decisão do município, tá? Desde vou encaminhar para assistência social, se for, tá? Todos os atos emanados de atribuição do CAI precisarão ser cumpridos, tá? Ele vai precisar fazer uma ata, ele vai precisar ser notificado, ele vai precisar dar parecer, a gente vai precisar ter assinatura dos pais, tá? Então, é bastante importante que a gente tome esses cuidados, ok? Bom, meus amigos, eu gostaria de agradecer, nós tivemos na sala hoje 372 pessoas, acredito que nós atingimos um grande grupo do Estado, tá? Nós nos colocamos à disposição, se porventura vocês consideraram que os esclarecimentos não foram suficientes e gostariam de um outro momento, nós estamos à disposição de todos vocês. eu gostaria enormemente de deixar aqui o meu abraço e o meu reconhecimento para dois grupos que têm colaborado demais com a educação, a nossa assessoria jurídica, na pessoa do doutor Luiz Magno, na pessoa da nossa querida doutora Juliana, que está sempre disponível para a educação, e do doutor Pierre, que trabalhou conosco até hoje, uma pessoa fantástica. E gostaria de agradecer enormemente aos nossos assistentes sociais e assessores das associações de municípios. Eles têm colaborado demais com a educação e a gente tem aprendido muito com eles. Se porventura não fomos claros o suficiente, nos acionem. O nosso trabalho aqui é estar à disposição de vocês, o tempo que for. Por favor, contem conosco. Muito obrigada, nós vamos encaminhar a apresentação de hoje também em todos os grupos, para que vocês todos tenham acesso e ficamos à disposição de vocês. Um grande abraço a todos, tchau e até a próxima reunião. Tomara que a gente passe por isso e retorne mais forte para dentro da escola que é o nosso lugar. Nós estamos aqui esperando as nossas crianças. Muito obrigada a todos, boa tarde, gente. Se cuidem todos, tá? Um abraço. Um abraço. tchau. 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 Tchau.